Começando mais um vídeo, galera! Mega live! Primeiro dia, vídeo oficial no nosso canal. Eu quero mostrar tudo o que rola nesse evento pra você. Então já deixa o like, se inscreve e bora pra mais um vídeo. Então, mano, fio. Começando o vídeo logo assim, ó. A chuva deu uma trégua e esse cenário ficou ainda mais maravilhoso, né? Olha que praça linda! Pra combinar com essa praça, nada melhor do que esses carros maravilhosos, né? Chora no polinho, fio. Ô, Celtinha. Vamos dar um giro. Dá um 360 na praça e mostrar tudo, né? Que a gente vai conseguir ver nesse sabadão. Nossa, que rolê da hora. Bolinha. Muito carro lindo. Ó o prêmio. Golpão. E esse Nibus aqui, fio? Vai tomando. Muito carro da hora, véi. Tô chorando tudo, né? Sai, Lux. Eu vou te falar, meu irmão. Você é louco. Depois a gente vai fazer um vídeo exclusivo dela. Porque aqui, ó, tem trampo, tá? Esse landau também aqui. Eu vou te falar, mano. O negócio bate, ó. A suspensão bate no chão, fio. Olha aí. Que louco. Todo independente. Diferenciado, hein? O negócio é maior que a caminhonete, fio. Olha o tamanho do negócio. Já vamos aproveitar que começou agora o vídeo. E já vai comentando aí qual carro você quer ver e qual carro você mais gostou, né? Olha os fusquinhos. Coisa linda. Os clássicos, né? Olha isso aí. Você é louco. E essa igreja linda, de fundo. Vamos lá. Santa Nave. Na falta de uma, tem logo duas, fio. Essa track aqui também, eu vou te falar, hein? Maravilhosa. Vou mostrar ela amanhã, durante o dia, pra vocês. No detalhe. Porque essa cor aqui, durante o dia, é de cair o cu da bunda, fio. Linda demais. Depois eu quero gravar um vídeo. Contando a história do proprietário desse carro. Ele já teve mais de 60 carros rebaixados. Pra vocês terem ideia. Olha o E30. Golfão. Olha esse T-Cross, velho. Nossa. Essa cor, sou suspeito, viu? Que isso. Eu sou apaixonado com a Azul. Que rolê, hein, fio. Quem não veio, perdeu. Olha o Paulinho. Zoyão, Zoyão, dominando o rolê. Nas... Hyundai. Ou na Santa Mônica. Qual que vocês preferem? E esse celtão aqui, fio? Que projeto louco, hein? Tá ficando. Tá ficando. Da hora. É de vocês? É mesmo. Caraca, é seu? É. Que louco, velho. Tem que respeitar, hein? O que é o projeto aqui que tá ficando? Por que ainda não tá pronto? Porque isso é que nem basílica de Aparecida. Nunca acaba. Nunca acaba? Qual que é a sua intenção ainda? Que a intenção é... Boteto. Zolar ele. Terminar algumas coisas no chão ainda. Colocar mais iluminação. Olha aí que da hora. Mostra pra nós aí, ó. Que isso. Dois kicker. Aí aqui tem tipo animação. É tipo um... Você põe o que você quiser. Um DVD. Tem uma TV Smart, conecta na internet e... Que da hora, hein? Mas passa os vídeos lá da frente. Tem uma... Que passa no DVD lá. Se quiser, passa aqui. É. Fala pra nós aí, então. A galera que tá chegando agora no canal. Ainda não te conhece. Se apresenta. Fala seu nome, cidade. Prazer. Meu nome é do pequeno, né? Tipo Eduardo, pequeno. Eu sou de Taubaté. E tem esse carro já uns três anos. 14 anos. 14 anos. 14 anos. É... E... Adoro. Sempre vem mexendo em alguma coisinha. É. Sempre mexe. Trabalhei em uma época boa com o som tão notivo, né? Por isso que... É... Já tem noção. Feito de aço, né? É. Então foi tipo assim... Toda essa parte de instalação aqui foi você mesmo que fez? Foi. 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 Olha só. Instalação, iluminação. Instalação, iluminação. Aí, caixaria. Tem... Tudo você. Tá a hora. O carrinho é bem... O carrinho é bem usado. Tem um mega capacitorzinho. Aqui é o quê? Isso aqui é da... Isso daqui é sequenciador. Ah, sim. Ó, que da hora. Ele é bem usado porque ele é turbo aí. Turbo? É, ele é... Caraca. Tudo que tem de ruim eu falo. Tudo que é? É, de papo em carro eu tenho. Tudo que dá trabalho você colocou aqui no saltão. Ó, troca de cor. E troca pelo celular, cor. É? Que isso, velho. Que da hora, hein? Olha, tem um monte disso. Não, isso aqui merece um vídeo exclusivo depois. Roda 18 ou 17? Roda 17. Tá na suspensão? Fixa. Fixa? É. Olha só. Ó, adoro. Roda de boa nessa altura? Sossegado. Que isso? Nossa, tá... Cara, muito homem não anda nessa altura aí, hein? Tem que respeitar, não tem? Tá maluco? Olha isso aí. Olha a interna. Posso abrir a interna aqui? Pode abrir a interna? Licença, hein? Ó a interninha. Tudo modificado. Olha só. O monte de saque rápido. É tudo, tudo... Aqueles negocinhos lá, os reloginhos é do turbo? Do turbo, é. Tudo acabamento pintado em vermelho. É. Eu sou bem detalhista. Aí, seguem lá, hein? Quem quiser acompanhar o projeto, ó. Do pequeno. Segue lá no Instagram que vocês vão ver esse celtão aí no detalhe. Valeu, satisfação. Valeu, eu agradeço. Conhecer e mostrar essa nave. Tamo junto. Olha aí. O bagageiro. Porque lá não cabe, né? As malas e tudo. Mas o bagageirozão. Ó o outro celtão. Coisa linda, filho. Esses projetos ousados aqui, hein? Passatão. Paratezinha que tá maravilhosa, hein? Do jeito que tem que ser a altura e roda. Orbital é casamento pra esse carro. Mais um, então. Agora um golzinho. É muito carro, hein, família? É muito carro louco. Ó o Passat, filho. Rússia é louco. Coisa linda. Nas rodas da Audi. Já tive muita vontade de montar essas rodas quando eu tinha o Jetta. Era um set que tinha um sonho de montar e não consegui, mano. Ainda tem esse set na minha cabeça. Vamos lá. Vamos vir do lado daqui, ó. E dar mais uma volta, né? Space. Corolla. Palhozeira. Esse Golf. Nossa Senhora. Ameitar que o Ítalo tá aqui. E aí, Nii? O que você achou desse cenário com chuva agora? Cara, eu vi com o sol. Foi top demais. Com chuva é top as fotos. Tem uns vídeos que ficam em cinematografia também. Fica da hora. Mas atrapalha o rolê. O pessoal vir, né? É, tem esse detalhe. Que é bacana. Os carros vão ficar da hora. A filmagem vai ficar top. Tá fazendo até frio. Não, e olha só. Que cenário. Que lugar lindo. Parece que com a chuva valorizou mais ainda a beleza desse lugar. Parece que o carro brilha mais. Né? Tá louco. Tô curtindo muito. Que evento. O Ítalo foi um dos caras que, na hora que o pessoal convidou a gente pra fazer a cobertura, né? Foi o primeiro cara que eu chamei, que ele já tinha noção de como que era o evento. Eu falei, e aí? Já tinha vindo o ano passado. O Levi perguntou, e aí? Eu falei, pode ir que o trem é top demais. Sem erro, velho. Da hora. O evento é top. Você já viu. A galera já viu. O evento é top. Acompanha lá, hein? O Ítalo tá fazendo a cobertura lá. Se você assistiu o vídeo aqui no nosso, confere lá no dele depois. Vai ter os dois. Vê as duas visões. A do Levi e a Rui. É isso aí. Vambora, marcha. Vamos subir aqui agora, então. E aí? Tá baixo, filho? Oi, tô louro. Já, bom. Tá da hora, o evento tá da hora. Tá curtindo? Vamos lá, mostrar um pouquinho de nave aqui, ó. Qual o carro que você mais gostou do rolê? Ah, daquele antigão lá. Qual? Que saiu, que levanta abaixo, levanta abaixo. Ah, aquele Landauzão, né? Nem sei o nome, mas o bicho é louco. E você? Qual que você mais curtiu? É o mesmo, o que ele tá falando. O mesmo? O Ford lá, aquele carro é da hora demais. Não tem igual, né? O carro fica pulando, igual o relevo do McQueen. E você? O mesmo também. Vai os três, não é mesmo? Não, mas tinha que ter um sofá. Mais diferenciado, né? Não tem igual. Aquele lá não tem igual, né? Não tem que assistir, rapaz. Depois a gente vai gravar ele no detalhe. E vocês vão conferir aqui no canal, fechou? Fechou, mano. Então, bora lá mostrar mais um pouquinho de nave. Porque olha esse golzinho, filho. Olha que da hora. Rodinha mais taludinha, né? O pneuzinho mais alto. Pegando ali, ó, só o Fitment. Da hora, né? O projetinho do golzinho, ó. É bom que tem projeto pra todos os gostos aqui nesse rolê, filho. Você quer um Logos? Da hora, hein, filho. Ó, Satão. Ó, Santana, quanto? Você é louco, filho. É meio de roda. E a cor, então? Nem se fala. Coisa linda. Corolão azul também. Difícil de ver nessa cor, né? Ainda mais esse modelo. Ficou bonito, hein? É muito carro, rapaziada. Foram mais de 400 inscrições. Então, você imagina. Às vezes a gente não consegue mostrar todos. Mas eu vou tentar, hein? Eu sei que tem muito carro que ainda não chegou, filho. Ficou no hotel por causa da chuva. Então, você imagina isso aqui amanhã. Você é louco. Olha que polo lindo. Acertadíssimo. Cor, roda. E essa área aqui, eu vou falar pra vocês, hein? Tá linda. Vou mostrar os projetinhos ali. E eu quero saber qual você mais gostou. Nossa, Verinho. Nossa senhora, que BM linda. Você é louco. Olha a bolinha. Olha só essa áudio Que frente agressiva Cê da doido Linda demais E aí, doido, né? O equipador, hein? Música Bolinho baixo, hein? Tem obras Que coisa linda Será que é fixa, rapaziada? Aí, a galera assinando Depois vamos ver se a gente encontra o proprietário Pra saber se é fixa ou ar Tá baixo, hein? O limite Olha isso aqui Esse tá bonito, hein, fi? Olha esse carro Olha esse polo aqui, olha a altura desse carro Nossa, eu acho que é ar, né? É possível Esse tá diferenciado Muito baixo Queria achar o proprietário desse aqui, hein? Tá sabendo de quem é? Não sei Mas olhando aí O que você me fala? Fixa ou ar? Aquelas coisas, né? Lá está É outras caminhadas Se fosse pra chutar, ia de quê? Ah, tá muito lindo Também tô achando Tá muito lindo E o Getão? Esse aqui Caraca, hein? Se eu acertar, eu ganho o quê? Vai ganhar um abraço do Deus Eu acho que é fixo, hein? Mas tá lá também, né? Acabou quinta Acabou quinta Caraca, muito baixo, velho Olha o estranho Apenas 25 mil rodados em 2016 Teste que veio da sua cidade Patos de Minas Patos de Minas? Caraca Zero aí Zero demais Nossa senhora E aí, filho? Cadê o grandão? Vou querer abraço não, mãe Gente, parabéns Carro de patos é bom, filho Vocês estão ligados Também mais de Feito tempo caindo Só pra buscar o Getão Nossa, mas é liso, hein? Vinte e quatro mil rodados Não, quem dera O meu tinha mais de cento e tantos Olha o plástico com o tempo Tá bonito mesmo, hein? Olha aí Caraca, velho Muito novo E esse é TSI, filho Tati que roda, primeira lata Fez tudo também, né? Que deu Que deu Em um mês o cara fez pra mim Um mês consegui fazer tudo e te entregar Me entregou Olha aí Fala o nome da cidade pra galera te conhecer Oliveira, Minas Gerais Oliveira, passei lá, velho Passou lá? Ah, não Oliveira que é a cidade Que não pode beber água lá Que pode nem respirar É, mas você já foi lá, você já bebeu, hein? Eu não Você é doido Eu passei lá Eu fechei até os vidros Você é doido Ele fez até um stories Aqui no Paulo Biago, não Não, vai tá bonito, velho Tá de brincadeira não, filho Olha o space dele Você é doido De Oliveira também? De Oliveira Esse povo de Oliveira sabe baixar os carrinhos, né? Pelo menos, velho Olha aí, coisa linda As rodinhas lançamento da Volcano, né? Saiu recente aí, essas rodas 18 Eu não tenho certeza não Acho que foi a primeira que veio pra Minas Primeira? Olha só Pneu na semana que lançou Paguei caro Preto de lançamento Top demais Linda, velho E tá na fixa, Roscar Ah Aí já tá no limite, ó Vai mexer Aqui hoje tem que chegar mais um pouquinho só Mais um tapinha Só mais um pouquinho Um tapinha É isso aí Deus abençoe, ó Segue lá Quem quiser acompanhar o projeto E é isso aí Vamos mostrar mais nave, né, filho? Tamo junto Um abraço Vambora Mostra mais um pouquinho de projeto aqui Porque Tá diferenciado Vamos ver se alguém consegue acertar o modelo do carro Olha que louco Diferente, hein? Tô falando que aqui tem pra todos os gostos Ó o escape Que doideira Que cara arrumou, hein, filho? Diferenciado Eu tô perguntando porque realmente eu não sei, família Que modelo é esse carro? Mas ficou bonito No azul, então Que eu sou suspeito Ó o boa cena Descer aqui agora Pegando toda essa parte aqui Que eu ainda não mostrei pra vocês Porque tem muito carro bonito Olha essa aveira, velho Que coisa linda Acertada também Essa mezona, né Nas... É... Manhattan Valeuzinho Tudo jóia, rapaz? Não é Não é Ó o pólo em ouro Nossa, esse space, bebê Vai tomando, filho Roda de jipe Jipe Copas Nossa, diferente, hein É pra parar o rolê E aí, tudo jóia, rapaz? Manda um salve aí pro YouTube, ó Salve Tamo junto Satisfação Obrigado aí por acompanhar, filho Ó o Celtão Nossa, e essa saveira, papai? Ó a altura Eles falam que saveira Se não for o cross, não baixa Olha pro seu amigo aí, então Gostada, filho Muito baixa Chuva não para, filho Ela não quer deixar a gente trabalhar Olha isso aí Coisa linda Golfeira Vai tomando A chuva apertou de novo Meu Deus Acho que a chuva não Quer colaborar conosco Ficou bonito, velho O mais bonito é o Rejão Você tá doido? Olha isso Olha o estilo dos caras Bora ali com meu sanduíche Daqui a pouco nós vamos lá Vamos lá Encerrar os conteúdos hoje Fala aí, ó Deixa o like Se inscreve no canal Aí, rapaziada Segue lá Deixa o like Sai o canal Levi Amanhã a gente volta Com mais conteúdos Se Deus quiser Sem chuva Amém A chuva é boa demais Mas pra nós Deu trave hoje, viu Olha aí Queria gravar tudo isso aqui Exclusividade pra vocês A chuva deu trave Vocês veem a correria que foi A gente tentou Hoje a gente tentou Tentou gravar A chuva Não ajudou O papai do céu não abençoou Não abençoou, né? A chuva é bênção Mas acabou atrapalhando A gente trazer conteúdos pra vocês De forma que a gente gostaria Deus quiser É isso aí Se inscreve e deixa o like E aguardo vocês pro próximo vídeo E aguardo vocês pro próximo vídeo Tchau Tchau